Meus amigos, essas duas faixas de vídeo aí, uma é o Evo Nano Plus e a outra é o Mavic 3. Saibam que o Evo Nano Plus é um dronezinho de 249 gramas e que custa menos de um terço do Mavic 3. Tentem adivinhar aí quem é quem e do meio para o fim do vídeo eu vou colocar uma legenda lá explicando quem é quem, ok? Um abraço. Tentem adivinhar. 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 Obrigado.